Celebridades e João Pinheiro foram as duas equipes que se saíram melhor durante toda a competição e chegaram à fase final. Tanto o time patense quanto o pinheirense buscavam bicampeonato. Foi um treinamento forte, preparando, visando esse grande final, que era o jogo de volta. Fomos lá e buscamos o resultado que a gente precisava, que era o empate, a vitória não deu. Mas graças a Deus agora é procurar, fazer o nosso trabalho aqui, impor o nosso ritmo de jogo nos 15 primeiros minutos para poder tentar definir o jogo o mais rápido possível e sacar campeão. Viemos aqui empenhados, saíram na vitória, sabendo a dificuldade que vai ser, respeitamos a equipe dele. Mas vamos sair para o jogo com o melhor respeito, vai ser a nossa equipe jogar. Sabemos o potencial da nossa equipe, viemos aqui para fazer um bom resultado e se Deus quiser sair com resultado positivo, que é o título para nós. As equipes entraram em campo tranquilas e durante o primeiro tempo o jogo foi equilibrado e terminou em 0x0, com os times desperdiçando boas oportunidades para abrir o placar. A Copa Amapá é uma competição que vem crescendo a cada edição. Neste ano, 24 equipes participaram do campeonato buscando o grande troféu. A expectativa é que o campeonato possa ser realizado no próximo ano e que a competição possa crescer ainda mais. O intuito nosso era de criar um campeonato que pudesse integrar os prefeitos, os funcionários das prefeituras, para a gente poder fazer uma integração entre todo esse pessoal. E acabou que a Copa Amapá se tornou esse grande campeonato que hoje, com 24 times, 21 municípios, e nós estamos valorizando os jogadores do município. Então tem que ser eleitor do município, tem que ser morador do município poder participar. É uma Copa que está com sucesso e tem cada vez mais a crescer, cada vez mais municípios a participar dessa Copa. O próximo campeonato nós devemos manter a mesma base, porque é um grupo formado de grandes amigos, grandes parceiros de Patos de Minas, ninguém recebe absolutamente nada, somos muito unidos para representar a cidade e na próxima competição, com certeza, estaremos todos juntos novamente.